Fala galera, Kako com vocês aqui mais uma vez. Nesse vídeo eu vou mostrar como derrotar o campeão Gundyr. Ele é um dos chefes opcionais do Dark Souls 3 e também um dos chefes mais difíceis do jogo. E esse é mais um vídeo de uma sequência onde eu mostro como faço para derrotar cada boss do jogo. Vamos aos detalhes dele. Campeão Gundyr é o boss dos túmulos abandonados. No new game ele tem 4.956 de HP. Ele é fraco contra raio, geada e armas que causam dano do tipo golpe. E ele também aceita parry. Possui resistência a veneno, tóxico, sangramento e armas que causam dano do tipo corte. Ele não tem imunidades. Para essa batalha nós temos um NPC para sumonar. Aqui do lado direito encontramos o sinal do mestre da espada. Para que ele apareça temos que ter derrotado ele lá em Firelink. Eu estou aqui com alguns anéis. O leitoso de cartos aumenta a minha destreza e por consequência o meu ataque também. Eu obscureço esses rolamentos. Eu estou com o anel de cloranty que acelera a minha recuperação de estamina. Também estou com o anel da vida que aumenta o meu HP. E o outro anel que está equipado é o anel do favor. Um dos melhores anéis do jogo. Ele aumenta o HP, estamina e carga máxima. Estou com o 7 de cavaleiro. Eu também estou com o escudo do desejo. Que além de ter uma defesa física de 100%, ele tem uma excelente estabilidade para um escudo médio. Nessa batalha é crucial ter um escudo com uma boa estabilidade. Pois para quem não sabe, quanto maior a estabilidade do escudo, menos estamina é perdida ao defender os golpes. E por último, eu estou com uma espada refinada da escuridão mais 7. Ela está com um ataque de 313 com uma mão. E agora vamos à batalha. Já vamos correndo para dar 3 golpes de graça nele. 1, 2, 3. O meu esquema é ficar junto ao braço esquerdo dele. Sempre esquivando ou defendendo seus ataques. Tentou agarrar, a gente vai para trás e dá 2 golpes nele. Sempre atacando nas brechas que ele dá. Essa primeira fase é bem tranquila. Se mantenha sempre colado no braço dele. Desvia. Pode ver, aqui tem estabilidade, meu irmão. Toma. Mais uma. Segunda fase. Geralmente ele começa com uma investida. Agora o cuidado é dobrado. Pois nessa fase o bicho fica insanamente agressivo. Olha a investida. Vacilei. Era para ter apenas andado. Daí ele me acertaria. O ideal é desviar desse chute. E dar assombrada também. Recuperar a estamina. Desvia. Opa. Mesmo esquema. Procura o braço esquerdo dele. Opa. Chute de novo. Olha a investida. Aê, garoto. Ah, porcaria. Opa. Calma, rapaz. Olha o chute. Por isso é importante ter um escudo com uma boa estabilidade contra ele. O bicho bate muito rápido, mano. Desvia. Opa. Não era para tomar esse chute. Toma. Tentou agarrar, a gente dá dois golpes. Chute. Desviou. Opa. Investida de novo. Só anda. Aê. Chute. Toma. E... Finish. Esse foi o frenético campeão Gundyr. Ao derrotá-lo, ganhamos a sua alma. Através da transposição do Ludlet. Com a alma desse boss, nós podemos obter a Alabarda de Gundyr. Ou o Anel Corrente de Prisioneiro. Após derrotá-lo, também é possível comprar o seu set de armadura com a serva de Firelink. E então é isso, galera. Espero mais uma vez que tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Deixem os seus comentários. E se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Falou, um abraço. E... Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL